Quem veio, quem veio? Eu, 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 falou aí, ó, vai aí, Giovanni, beleza? Aí, Gabi, ó, o primeiro pedaço de bolo, vai pra quem, vai pra quem, vai pra minha netinha O primeiro pedaço de mama, vai pra quem, vai pra quem? Olha o certo, meu netinho querido, parabéns, parabéns a você, nossa vaca que é viva, muita felicidade, muito grande, muito grande Aí, pessoal, estamos aí, 48 de casamento, viva! Vamos aí, mais uma vez, e ainda espero que a gente chegue aí nos 50 anos pra fazer bola de ouro, beleza? Aqui, ó